Todos vão calar-se desse jeito. Aí, o que foi o fenômeno? Todos vão calar a boca. Diz que eu já era, acabou o fenômeno, e eu vou voltar e vou ser o melhor do mundo. Ele falou isso na frente do mundo. Falou isso na mesa pra nós, em Paris. Nós só no Danone, na Bière francesa. E você, fala a verdade. Você achou que ele tava louco ou que você achou que ia superar? Não, ele tava falando isso verdade e emocionado. Emocionado de nós ali, quando foi no outro ano seguinte, ele foi pra Copa do Mundo, melhor jogador, e deu a Copa do Mundo pra nós. E fez os dois gols da final. E fez os dois gols da final. Ele é impressionante. Impressionante.